Um laboratório digital sobre rodas. Carregado de inovações, o caminhão RECA Truck foi construído para levar conhecimento aos alunos de tecnologia da informação por meio de cursos presenciais e à distância. Projetado pela IBM e financiado com recursos da Lei da Informática, que concede incentivos fiscais a empresas brasileiras em troca de investimentos em pesquisa, o laboratório móvel já atendeu mais de 1.500 alunos de 29 instituições de todo o país. Ao todo, são 72 metros quadrados com ferramentas e equipamentos de última geração, como essa impressora 3D, capaz de imprimir objetos idealizados pelos estudantes. Instrumentos que fazem deste laboratório uma oficina de novas ideias. Inicialmente, a ideia é eles criarem algo não para eles, e sim para a sociedade. Com base nisso, eles sempre pensam no que tem de mais desafiador na sociedade. Quais os nossos problemas? E em cima disso é criado soluções que vão desde economia doméstica, a gestão de energia dentro do lar, coisas nesse sentido. O ministro Gilberto Kassab visitou o laboratório que está estacionado na Esplanada dos Ministérios em Brasília e defendeu a importância do projeto para formar profissionais para o futuro. Esse projeto, o Hack a Trump, que é, na verdade, um grande laboratório, apesar de estar dentro de um caminhão improvisado como um laboratório, é a oportunidade que todos nós estamos, através de incentivos da lei informática, recursos da lei informática que são investidos nesse projeto, para levar aos jovens de todo o Brasil a oportunidade de viver já o futuro próximo. Qual é o futuro próximo? O mundo da internet e das coisas. Esta é a segunda etapa do projeto. Até o final do ano que vem, o caminhão deve percorrer mais de 20 instituições de ensino e atender mais de mil alunos de todo o Brasil. Basicamente, o projeto se inicia com o início à distância, através das instituições parceiras do Hack a Trump. Após esse preparatório do ensino à distância, os melhores alunos são convidados a fazer parte do curso presencial com duração de seis semanas aqui dentro do caminhão, onde eles terão como principal desafio desenvolver um protótipo de um aplicativo, fazendo também uso das práticas de IoT, que é a internet das coisas.